Salve galerinha, boa dona Arya, e como vocês viram, Mega Min X2 chega com os dois pés no peito, no quesito música, com essa trilha sonora aí já, mostrando, ó, eu vim pra ser rápido, eu vim pra ser o jogo mais rápido da história, isso é Mega Min X2, cara, a adição do Dash pra franquia Mega Min fez muito bem, e nós vamos começar aqui também, já dando com os dois pés no peito desse título. Vou tentar gravar aí tudo numa paoda, só num dia só. Então os vídeos vão começar, terminar, começar, terminar, começar, terminar, e vou tentar fazer numa sequência só. Dessa vez não vai ser de fato nenhuma, sem possibilidade, não vai ser um speedrun, tanto é que eu até tirei o cronômetro aí da tela, porque eu não quero ficar me estressando com o tempo. Como que a gente vai jogar? Vamos pegar todos os itens menos as partes do zero com os X-Hunters, e aí a gente vai fazer o final alternativo, e aí no final alternativo a gente vai lutar contra o zero. Lembrando, o único recurso que a gente tem é a Buster, não vamos usar nenhum tipo de arma alternativa dos chefes aí, então, a gente vai começar fazendo a introdução, o Spore Spawn, Spore Spawn, Spore Spawn, sei lá, depois o Well Gator, e como essa Rail vai ser só com o Buster, eu vou tentar antecipar a obtenção do upgrade do Buster, lá no Well Gator. Então, essa parte talvez fique um pouco comprida, eu com certeza corto aí, vocês só vão ver talvez os highlights de raiva, e eu conseguindo pegar esse Buster aí antecipado, porque vai ser muito importante pra aventura, né? Mas é isso, beleza? Então, vamos nessa! Um grande salve aí pro lendário Carinha Verde da Boto. Foi uma honra puxar grau do seu lado, meu querido. Ah, eu odeio esse negócio! Eu tô muito enferrujado, e tipo, jogar esse título no controle do Xbox pra mim é muito estranho. O controle do Xbox que eu tô usando aqui pra jogar o emulador, ele é muito parrudo. Só que o fato dele ser parrudo é bom, porque ele me permite ter um pouquinho mais de precisão do que naquele controle que eu uso. Então, isso é muito bom, mas ao mesmo tempo, algumas coisas que necessitam de velocidade com as mãos fica muito difícil de fazer, muito difícil. Então, vocês vão ver que eu vou dar umas nubadas aí de vez em quando, não vai ter jeito. O ideal seria ter um controle de Super Nintendo, cara, hein? Pra mim, a Nintendo sempre fez ótimos controles. E... Wire Sponge, errei duas vezes o nome desse boss. Uma no vídeo explicativo lá pra onde vai esse canal e agora de novo, mano. Aqui tem um architempo que é bem safado, porque ele tá bem mal escondido ali. Mal escondido no sentido de que ele tá tão bem escondido que é quase improvável que você ache. Agora, eu vou fazer isso do jeito mais seguro. Porque tem essa chuva aí, cara, e ela fica te arrastando pro lado. E... O fato de eu estar gravando também dá um certo lagzinho, não sei o que. Eu tenho que ficar esperto pra não perder a vida, né, mano? Deixar... Deixar pra passar raiva no zero, né, mano? Porque, mano... Ali, com certeza, eu vou passar muita raiva. O zero é muito rápido. E ele tem uma defesa que ele reflete nos ataques. Sem falar, né? E... Se a minha Buster trombata... Se o tiro da minha Buster trombata do zero, um cancela o outro. Então, isso torna extremamente difícil acertar o zero, sabe? Ele fica mais tempo invulnerável do que vulnerável. Então, é complicado. Vamos lá, primeiro boss da vez. Ah, que meleca de boss. Eu vou morrer nesse boss. Eu vou morrer nesse boss. Até aqui tá indo. Até aqui tá indo. Beleza! Eu vou morrer nesse boss. Tá... tem uns itens aí que são nojentos de encontrar, sabe, Bruno? Mas nojentos de encontrar mesmo. Isso é muito ruim, né? Level design sempre foi uma coisa boa aí nos jogos do Mega Man, né? E olha só, pra minha surpresa, a gente já tá acabando o vídeo já. Isso! Tem outro porém também, que eu não expliquei pra vocês. Quando eu era moleque, eu sempre joguei Mega Man X com a configuração de controle original dele. Quando eu fiquei mais velho, teve um camarada meu que ensinou, tipo, colocar o dash no botão superior, porque é, tipo, extremamente mais confortável da dash com o botão de cima. Ainda mais quando a gente jogava Mega Man X1, que tinha aquele dash cagado. Mas, cara, eu sempre coloquei no R, né? No ombro direito do controle. Só que eu percebi que isso era uma coisa meio burra, sabe? Porque aí eu fico com muitas funções pra mão direita e só uma pra esquerda. Não faz sentido, sabe? Então, é a primeira vez que eu tô jogando Mega Man com um dash no ombro esquerdo. 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 Ah, então tem umas... Você vai ver eu fazendo umas nubagens assim que é... Bom. Fui isso, sabe? Errar um dash simples. Não sai drives. Ai, quase foi. Não! Ah, não. Não consegui. Ah, quase. Tá quase! Ah, não. Poxa dropa um minucinho para lá né vamos lá então bagulhão cara o espírito do país isso aqui com os olhos fechados na última das duas últimas vezes que eu já consegui e depois de com muitos anos mas é que é um pulo cara parece que não mas ele é muito preciso eu não sei se é pixel perfect mas Poxa, dropa alguma coisa, né, bichinho? Consegui! Consegui! Isso! Buster antecipado é com sucesso, galera! Pra provar que eu sou noob, mas nem tanto! Eu sei fazer um trick! Mas é difícil, viu? E esse é o melhor Buster se pá da franquia inteira, cara! O tirambaço duplo é o sonho de consumo de qualquer jogador de Mega Man, mano! Olha isso! Eu apertei, tipo, muito rápido os dois botões no ar. E aí, tipo, muir, né, aquele bicho. Mas varie ele na história. Tá, agora aqui tem que ser esperto. Duplo! 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 caramba, mano, dropa uma energia aí, velho Olha, não, dropa, mano Beleza O que eu preciso fazer agora é tomar um dano aqui e sair correndo que nem um retardado Eu vou conseguir? Não sei Também não é fácil de fazer, porque você tem que Tem dois jeitos, basicamente, de fazer Um é esse Nem acredito que deu certo Esse eu tava preocupado, porque também não é fácil de fazer Outro jeito é tomar dano pra aquele robô Fica ali, que eu tava tentando Só que o problema é que ele é muito rápido Eu acho que é mais fácil correr pra esquerda, igual eu fiz ali Do que... Vence a gravidade ali, eu não lembro... Ah tá, lembrei Esse segundo tiro, cara, ele é uma teteia de gostoso, mano Engraçado desse jogo é que tipo assim, o spawn dele é ridículo de torto E tipo, outra coisa engraçada é que se você fizer a fase como uma pessoa normal Você vai chegar nessa parte e vai estar de tarde E não de noite, igual tá agora Aí Tudo bem E se você fizer muito rápido, como um speedrunner Você vai chegar naquela parte que vai estar de dia ainda É muito legal esses detalhezinhos que a Capcom coloca nos jogos dela, né? Eu não vou conseguir fazer o jogador do jeito certo Vai ter que ser do jeito Ah, errei Beleza Eu achei que eu não ia conseguir acertar esse trick De primeira, eu não ia conseguir acertar esse trick do All Gator Ah, errei De novo É Aquela primeira eu dei sorte, com certeza Ae, boa Cara, eu nunca achei que eu ia acertar esse trick do All Gator Mas deu certo, então Primeiro vídeo acabando, galera Eu vou ficando por aqui Até a próxima e... Falou!